Por dentro das transformações, o governo de Mato Grosso investe na segurança. 107 novas viaturas foram adquiridas, sendo 87 para o interior do estado. Nenhuma cidade do interior será esquecida. Vai dar guarida para os policiais dar assistência ao município. Dinheiro apreendido no tráfico é investido na segurança pública. Mais de 6 milhões de reais resgatados de organizações criminosas estão sendo aplicados na compra de armamentos para as polícias. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Com asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro. Realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis. Realizando sonhos. Por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Governo de Mato Grosso. E o que for aoрок é d'água para ter que pedir inicialmente? Em casa, em casa, em casa e em casa. Então, eu vou ir em casa. Mas o resto é um exame de brinquedo, e hoje eu vou pensar em casa. E quando eu posso colocar um relacionamento dele com a parede de limão, E aí Então, vamos lá. 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 Vamos lá.